Joga as cartas, bebê! Joga as cartas! Joga as cartas! Eu adoro jogar... O bolotão de cartas te caiu aqui, menina. Já escolhi uma cartinha. A cartinha de Jacira de Souza, Maringá... Paraná! De vez em quando você acerta, né? Eu sou espertona. Mas eu vou ler, porque você não sabe ler. Caraca! Eu já não sei ler. Então leia pro Brasil. É, eu só esqueci meu óculos hoje. Esqueci o seu óculos, truqueira. Rose, como é que eu faço pro meu marido parar de ir no bar? Ué, porque eu só corto as pernas dele. Que corta as pernas desses? Cortando pernas de homem. Eles vão deixar pra ir pro bar? Eles vão cotoco, mas eles vão. Deixa eu falar pra você que Jacira, o negócio é o seguinte. Você joelha no chão, bota as mãos pra cima e pede pra cair um raio e explodir esse boteco. E perigoso, minha filha. Explodiu o boteco e ele ainda ia pro boteco do lado. Porque homem, quando eles pegam o vício de ir pro bar, ninguém tira, baby. É verdade. Acho que esse ia ser um bafo. Ai, as cartas caíram tanto aqui que agora eu nem sei qual carta que eu pego. Deixa eu ver. É essa aqui mesmo. Joana Pereira da Silva, Mogi das Cruzes. Ceará! São Paulo? Ai! Vamos ler aqui a cartinha que ela mandou pra gente. Tá. Vamos lá. A Rose, meu filho caçula não para de me perguntar quem é o pai dele. E até hoje eu não sei quem é e o que é que eu faço. Como é que ela chama? Joana Pereira da Silva. O negócio é o seguinte. Você vai falar pro seu filho que você foi abduzida, sabe? Quando ele nasceu. E que ele é filho de um ET. Pra você ver, a menina de Celine, ela fez isso, né? Com o menininho dela mais novo. A soja com o menininho dela tinha uma cabeçona. Ela rapou a cabeça dele. Máquina zero. Aí o menino ficou parecendo um ET. Ela acreditou na história. Na hora que seu filho ficar adolescente, você conta a verdade pra ele. Eu tenho certeza que ele vai achar muito melhor ser filho de um ET do que de um pai que abandonou ele quando era criança. Né, baby? Ai, quem te lascou o morro de medo de ET. Você tem medo de ET? Mas seu pai é ET, viu? Não. É a tiririricaetê. Ah, é? Aham. Você não sabia? Não. Eu não sabia como tiririricaetê. Bestona. Continue mandando suas cartinhas, que a gente vai ler aqui no programa! É, que a gente adora ler. A gente gosta de ler. Oi! Eu acho que ela sabe ler. Só um minutinho. Só um minutinho. Só um minutinho. Eu tô falando aqui. Quer dizer, macho. Esse programa tá bafafá. Tá bom, macho. Bilu! Ai, que Deus do céu. Super que você tá? Eu tô um pouco magoada, um pouco dengosa, né, baby? Mas por quê? Ai, eu vim aqui só pra te fazer uma pergunta, sabe? Mas assim, bem rápido. Você sabe que dia foi ontem? Quarta? Não. Segunda? Não. Ai, quem é que você machucou? Foi o dia do vídeo? Claro que não, ontem foi o meu aniversário, baby. Ai, parabéns. Olha só, não precisa me dar os parabéns. Meu aniversário foi ontem. Ai, desculpa, quem é que você machucou? Eu esqueci. Ah, claro que você esqueceu, né, baby? Você já me esqueceu. Mas quer saber? Agora quem vai te esquecer sou eu. E de vez. Credo, por que você tá fazendo climão? Eu tô fazendo climão, amiga. Eu? Olha só. Todos os aniversários eu escrevo um textão no Face. Eu posto foto da gente fazendo biquinho na balada. Marco todas as inimigas pra elas saberem que a gente tem uma amizade sólida. Mas pelo visto, só eu que faço a minha parte, né, baby? Por isso que eu fico me sentindo desmerecida. Não, quem é que você machucou? Eu também tô fazendo a minha parte. Ah, você faz a sua parte? Que mentira, baby. O máximo que você faz é curtir a minha postagem. Seis meses depois. Nossa. Não, quem é que você acha que eu também coloquei uma carinha feliz? Mentirosa. Eu tô esperando um depoimento seu desde a época do Ocult. Para, que você sabe que eu não sei mexer com essas coisas. Você sabe mexer sim, baby. Sabe quantas fotos você já postou com a Rose ano passado? 37. E comigo? Ah, e comigo? Meu Deus, quem é que você achou que você contou? Contei. Comigo, você postou só uma foto. Uma foto horrorosa. Que eu tô igual aquele boneco do Chapolin, o Sinforoso. Por isso que eu fico me sentindo desmerecida. Meu Deus, Bilu. Quem é que você achou que eu não sei? Eu vivo me cobrando. Eu estou cobrando o que é meu por direito, baby. Ai, quem é que você achou que você me sufoca essa carinha? Ai, com você é assim, né, amiga? É só vem a nós. Agora vosso reino quis amiga.